Atendi pra... Alô, é Rede Produções Artísticas, aqui é a Diléia Frate, do Jô Soares, 11 e meia. Nossa, Diléia! Rapaz, já, né? Começou a tremer as pernas. Pois não, eu queria falar com o empresário do Rosa Rosinha. Mas que empresário? Não tinha nada, né, empresário. Eu falei assim, um momento, por favor. Tapei o telefone e falei, Zé, é a Diléia Frate, cara. Ele fez assim, ó, se vira, você que atendeu? Aí eu dei uma respirada funda, postei a voz, né? Alô, aqui é Antônio Carlos, boa tarde. Ele falou, boa tarde, Zé Antônio Carlos, eu gostaria de trazer o Rosa Rosinha pra uma entrevista no Jô Soares. Cara, eu falei, mas o que? Não tem mais nem menos, grava segunda-feira ou nunca mais. Ah, sim? É. Eu falei, grava segunda-feira. Ela falou, tá bom, amanhã meu estagiário, a repórter vai fazer uma entrevista às 15 horas, tudo bem? Ela falou, tá bom. Vocês já tinham alguma música? Não, desliguei o telefone. E aí? Segunda-feira o Jô, cara. Puta, que pariu. Mas o que nós vamos fazer no Jô? Caraca. Eu falei assim, cara, vai ser o que Deus quiser. Deixa comigo, deixa que eu vou sentar naquela poltroninha, você senta lá do lado, mas deixa que eu seguro a onda. E era quarta-feira. Quinta-feira eu ia viajar com banda de baila pra fazer show e ele ia com a banda dele. Eram outras bandas. É diferente, não tinha celular, não tinha nada. O que a gente faz? Vai, pensando aí, cara, a gente só tinha roupa. Não tinha show escrito, não tinha música, não tinha nada. Caramba. Não tinha uma música dos dois. E domingo, em segunda-feira, 5 horas da manhã, o SBT ia pegar um carro pra trazer a gente pra São Paulo. Nós chegamos domingo de madrugada, voltando da domingueira de baile. Nos encontramos, tipo, uma hora, duas horas da manhã. E aí, cara, bicho, eu falei pra ele, eu tenho uma ideia de uma música. Nós fomos fazendo a música na estrada, cara. Como assim? Que era o Nasci Só Pra Dar. Fizemos uma música, Nasci Só Pra Dar. E aí, chegamos em São Paulo, o cara que nós levamos era o tecladista da banda. Ele tinha aquele puta sample sintetizador. Nós fizemos a letra no hotel, só que gravou 5, começou... A gente ia pro estúdio 5 horas da tarde só. Então, nós tínhamos praticamente... O dia todo. Das 8, 9 horas da manhã até, tomamos um café da manhã no Della Volpe. Eu nunca vi uma coisa... Aqueles caipiras, né? Nunca tinha visto um café da manhã num hotel 5 estrelas. Pro lar, ah, eu não sabia se eu comia, se eu ia pra banheira, o que eu ia fazer. E tinha que fazer a música, Natal. E aí, fizeram... Comeu tudo da geladeira. Olha o que deixaram aqui na geladeira. Vamos comer. Fizemos a música, ele pôs no sampling. É o que nós tínhamos. Fomos pro Jô, teve a entrevista, e o Jô funcionava assim. De segunda a quinta, eram entrevistas normais, e sexta era um musical. Você fazia entrevista e tinha um número musical. Os cantores só iam na sexta-feira. Então, nós esperamos a semana inteira pra poder passar o programa, né? Passou... Uma hora da manhã o Jô passava. Acabou quase duas horas da manhã, na nossa apresentação. E o telefone começou a tocar. Filha da puta. Seus viados. Vocês não têm o que fazer. Sério? Denegrindo o nome... Hoje não pode nem falar denegrir, né? É depreciar. Mas foi o que falavam na época. Falavam denegrir, a imagem da nossa cidade. Nós somos a capital do calçado. Eu sou vindo... É assim. Eu tirei da tomada o telefone. Não aguentava de... Isso foi na sexta-feira. Mas os todes ficaram vibrando. Os todes. Não tinha na época. Os todes. Não tinha. Não tinha. Aí eu peguei... E quem aguentou essa bronca fui eu. Porque eu que morava ali. O Zé Renato não morava lá. E eu desliguei. Estava incomodando até a minha família. Porque desligava ali. Bom... Só que no outro dia de manhã, cara... Bateram palma lá. E minha mãe foi atender. Falou... Tem um rapaz aí que queria falar com vocês. Não, não. Saí lá. Era o Zé Roberto. Ele era gerente de energia FM na época. Hoje também ainda. Uma das maiores FM da região de sertanejo lá. Falou... Assisti vocês no João ontem. Achei sensacional. Puta, meu Deus. Estava começando o café com bobagem no rádio. Nossa. O cara lá da cueca... É... Cueca... Como era? Tem um cara da cueca lá. Estava começando esse negócio de... 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 De os disquetes de humor na rádio. Ah. Os disquetes, sim. Aí ele falou assim... Eu queria dar um programa de rádio pra vocês. No dia seguinte? Caramba. Tudo acontecendo do nada. Mas nós nunca fizemos rádio. O que faz uma rádio? Um programa? Ele falou assim... Vamos fazer um terno em casa? Bora. Falou assim, vira, cara. Quando começa? Sábado que vem. Caramba. Que doideira. É muita coisa acontecendo. É, né? Do nada, assim. Do nada, é. E quanto que... Não, eu não vou pagar nada. Porque vocês não tinham pretensão nenhuma. Eu não sabia o que ia acontecer, cara. Vocês foram no Jô? É. E mesmo a ida no Jô foi muito rápido. Tanto é que a gente foi no Jô com um talherzinho branco e os adereços tudo roxo. Camisa, barulho. O Jô que deu esse start na gente. Falou, tá mais pra roxo, roxinho do que rosa, rosinha. Eu sou menor, ele é maior, rosa, outro rosinha e vamos vestir o figurino. Pum, aí fechou com chave de ouro. E aí, eu vou... E aí, eu vou...